Agora eu vou falar sobre midwares, que são filtros no Largo. É algo bem simples, porém extremamente importante. Por exemplo, hoje nós já aplicamos aqui um midwares, que é um filtro padrão que o Largo tem, que garante que somente pessoas autenticadas podem acessar a nossa rota products. Então se eu tento acessar products aqui, ele vai me redirecionar para a barra login. Então redirecionou porque ele tem esse midwares. E onde fica essas definições de midwares? Então se você conferir aqui dentro de app.http, temos aqui um arquivo chamado kernel, kernel.php, e nele ficam essas definições de midwares. Primeira configuração dentro dessa nossa classe kernel aqui. Ele tem uma propriedade aqui, um atributo, chamado midwares. Então aqui eu defino todos os midwares globais, ou seja, todos os midwares que eu passar aqui, que são os filtros, eles passam em toda a nossa aplicação, é global. Ou seja, tudo o que eu fizer na aplicação está passando por esses midwares aqui. Esses midwares aqui, por exemplo, esses twin strings, ele tira os espaços, então toda vez que eu vou cadastrar um novo produto, coloca um espaço antes ou depois do produto, então ele remove esse espaço. Ele já aplica isso automaticamente. Então tem várias midwares aqui. Como por exemplo, esse aqui também checa se a aplicação está em modo de manutenção. Isso aqui é comum, por exemplo, você subiu uma atualização para a aplicação, e uma atualização grande. Então você coloca a sua aplicação em modo de manutenção, que deixa ela em down time ali, para que não está funcionando. Enquanto isso você faz as atualizações, e depois você faz o up dela novamente. Então você verifica se ela está em down time ou não, ou seja, está funcionando ou não. Tem aqui uns grupos de midwares, ou seja, eu posso definir um midwares, e ele vai passar por vários midwares. Como por exemplo, ele tem esse midwares web aqui, todas as nossas rotas dentro de web.php, passa por esse midwares. Se eu conferir aqui, por exemplo, dentro de route service provider, então dentro de app, providers, route service provider, vai vir aqui, que está uma bem as nossas rotas, e aqui dentro de map, web, routes, está passando aqui a nossa rota, está passando pelo midwares web, que é justamente esse midwares aqui. Esse midwares aqui, ele passa por um grupo de midwares, e o nosso arquivo, veja que todas as rotas dentro de routes, web.php, passa por esse midwares web. E esse midwares web service, ele é um grupo de rotas, ou seja, um grupo de midwares. Então veja aqui. E o que é isso daqui? Então veja que ele tem vários midwares aqui, para criptografia de cookies, para verificar, para estartar a sessão, por exemplo, para web, eu trabalho com sessão, para APIs, eu não trabalho. Como por exemplo aqui, eu vou mostrar outro caso. Veja que ele tem o nosso map, API routes, todas as rotas, ou seja, todas as rotas que estão dentro de routes API, ele passa por esse midwares API. E o que ele significa nesse caso aqui? Veja que ele também é um grupo, então ele recebe um array aqui, e ele tem essa verificação que é bem importante, que ele valida a quantidade de requisições por minuto, ou seja, se tiver mais de 60 requisições em um minuto, ele bloqueia a aplicação. Por exemplo, se um API tiver recebido 60 requisições do mesmo host, do mesmo client, em menos de um minuto, é alguma coisa errada, é um ataque que está acontecendo. Então ele bloqueia esse tipo de... Ele bloqueia isso por um minuto. Então ele passa por esse midwares aqui. Então veja que o web, ele tem alguns midwares padrões, como por exemplo, que start a sessão, que eu preciso para o web, já para API eu não preciso desse midwares. Se eu precisasse, não é o caso, obviamente, porque a API não guarda a sessão, eu podia passar aqui. Temos aqui os nossos midwares que eu posso definir aleatórios, que é o que eu vou definir agora. Então veja aqui, parece que o nosso alph, que eu utilizei para verificar se a pessoa está autenticada ou não. Então, ele tem o nome de alph e utiliza essa classe daqui. Então essa classe está dentro de app, http, midwares, authenticate. Então se eu conferir aqui, dentro de app, http, midwares, está aqui. O que eu quero verificar se o usuário está autenticado ou não. Se não estiver autenticado, eu vou redirecionar para a rota barra login. Certo? Tem outros midwares aqui também. E agora eu vou mostrar como que a gente cria um midwares manualmente, ou seja, eu quero criar um midwares eu mesmo. E aqui eu posso criar um midwares para várias coisas, como por exemplo, validar que só certo grupo de usuário pode acessar rotas. Posso validar que somente certo grupo de usuário podem fazer operações. Então basicamente midwares é isso. E aqui nesse caso, por exemplo, eu vou validar que somente usuário ou um grupo de usuários que contenha um tipo de e-mail podem acessar nossa rota de produtos, por exemplo. Então nesse caso aqui, eu vou falar que somente os usuários, não vou validar um ponto específico, por exemplo, vai poder visualizar os detalhes de um produto. Falar que somente o usuário com o e-mail, que esse e-mail daqui, vai poder ver os detalhes de um produto, ou cadastrar, enfim. Então a gente pode fazer isso. Tem a parte também de ACL, de autorização, de ACL. Nesse caso aqui eu trabalho com um midwares. Os dois estão ligados, mas nesse caso aqui, nesse módulo, eu vou trabalhar com a parte de midwares em si. Então vamos lá. Primeiro passo, eu posso criar um midwares. Como que a gente cria um midwares? Um comando php artisan make.midware e o nome do meu midwares. Como, por exemplo, check is admin, por exemplo. Eu gosto também de colocar o prefixo midwares, para saber que é um midwares. Então ele vai criar essa nossa classe aqui. Ele vai criar ela então, vamos aguardar. Criou. Então se eu conferir agora dentro de app.htp.midware, criou a nossa nova classe aqui. E aqui no nosso método handle, é onde que eu vou fazer essa verificação. Se ele... Se eu não fizer não retar nenhuma verificação aqui, simplesmente ter esse midwares aqui não vai acontecer nada. Por exemplo, eu venho aqui no meu kernel.php, minha classe aqui, e aqui nos minhas... Aqui é só para definir a prioridade, eu não falei aqui, mas veja que é tudo muito bem documentado aqui, muito básico ali nas documentações. Então eu vou definir o nosso novo midwares, chamo ele de, por exemplo, check.admin is admin, por exemplo. E aqui eu vou passar o prefixo da nossa classe. Ela está dentro de app.http. Midwares. Com o nome de check is admin midwares. Pronto, já registrei aqui o nosso midwares com esse nome daqui. Então toda vez que eu utilize esse midwares aqui, vai passar para o nosso midwares aqui. Simples fato de ter ele, ele não vai fazer nada. Ou seja, ele simplesmente está deixando acontecer. Ou seja, ele está deixando a requisição passar. Então se eu quiser aplicar esse midwares aqui, por exemplo, no nosso... Como, por exemplo, na nossa... gestão de produtos. Então eu posso vir lá no nosso, por exemplo, eu posso vir aqui no nosso web.php. Então aqui no nosso gestão de produtos, nossa rota versões de produtos. Eu posso vir aqui no nosso midwares aqui, e falar que além de estar autenticado, ele precisa, vai passar pelo nosso midwares. Check is admin. Que por hora não vai acontecer nada. Então deixa eu vir aqui na sua aplicação, vou me autenticar aqui. Teoricamente não mudou nada, veja que realmente não mudou nada, mas ele já está passando pelo nosso midwares. Como que eu sei? Você pode vir nele aqui, dentro do middle handle, antes de fazer o return, vou fazer aqui um DD. Veja que entrou aqui, certo? Então a gente já viu o que está passando aqui. O que é que eu posso fazer? Por exemplo, eu vou validar que somente um usuário, ou um grupo de usuários, vai poder acessar, ou seja, vai poder passar por esse midwares aqui. Então vou fazer aqui, ó, se... E aqui eu faço um return, se basear nessa, se entrar no nosso if. Então aqui eu vou pegar o usuário autenticado. Como que eu pego o usuário autenticado? Faço alvo. Utilizo o helper alvo. User. Aqui eu tenho um model, um objeto, um model user, que é exatamente o usuário autenticado. E aqui eu posso verificar se o e-mail desse usuário é igual a, por exemplo, deixa eu pegar aqui o e-mail, a esse e-mail aqui. Então, ou seja, somente o usuário com esse e-mail aqui vai poder acessar, então, vai poder passar por esse nosso midwares. Então, se o e-mail for igual a esse daqui, aí sim, eu deixo continuar, ou seja, nesse caso aqui eu falo, se o e-mail for diferente desse e-mail daqui, aí eu vou fazer uma ação aqui, por exemplo, faço um return, aqui eu faço um redirect, e eu vou redireçar, por exemplo, para a rota barra. Então, se eu tentar acessar nossa gestão de produtos agora com o usuário que não seja, que não tenha esse e-mail aqui, ele vai mandar para a rota barra. Caso contrário, ele vai permitir continuar. Então, se eu atualizo aqui, vai continuar acessando, porque o meu usuário não entrou nesse e-mail ali, mas se eu logar com outro usuário agora, deixa eu logar com esse outro usuário aqui, ele vai mandar para a rota barra. Então, veja, se eu tentar acessar o produto aqui, ele vai mandar para a rota barra. Então, simplesmente não aceita. E, obviamente, aqui eu posso mudar essa lógica. Eu poderia verificar, por exemplo, se não utilizar, por exemplo, um array. Então, faço aqui um array. Então, vou pegar o e-mail do usuário atual. E aqui eu poderia, por exemplo, passar um array com os meus e-mails que podem ter acesso à nossa rota aqui. Então, por exemplo, agora eu vou deixar esse cara daqui acessar. E eu vou deixar também esse daqui. Então, somente esses dois aqui vai poder fazer gestão de produtos. Então, se eu volto aqui agora e tento acessar o produto, agora sim, eu já volto a acessar. Aqui, obviamente, ele entrou nesse if aqui, não pode entrar no if. Então, tem que negar aqui. Agora, só volto aqui, produtos. Eu volto a acessar. Mas, se eu logo com qualquer outro usuário que não seja esses dois e-mails aqui, ele simplesmente não vai permitir mais acessar, devido ao midware, que é o filtro que eu coloquei aqui.